Nós nos submetemos ao Teu Espírito neste lugar, Pai Nós nos submetemos ao Teu ensino, Jesus Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas é neste lugar que nós queremos estar É na Tua presença, Pai, aprendendo com o Teu Espírito O Espírito Santo está nos ensinando esta noite Nos conduzindo a esta noite Só abra o Seu coração Abra o Seu coração Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Sua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que um dia com Tua glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Vamos lá, diga Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Tentei me esconder Com medo de não viver Mas Tua glória Mas Tua glória me atraiu Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Diga É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil A Tua glória me atraiu E a Tua glória me atraiu E a Tua glória me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória vale mais que mil A Tua glória, Senhor A Tua glória, Senhor A Tua glória, Senhor Vamos lá, diga Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença Atraído pela Tua presença Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença Atraído pela Tua presença Atraído pela Tua presença E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua presença Ele Derringido pela Tua presença E o meu coração queimou até que descobriu Vale mais que mil, Senhor Vale mais que mil, meu Deus É tudo sobre ti, sobre você É tudo sobre ti, é tudo sobre manter o fogo aceso Essa chama não se apaga e não se apagará Vamos apoiar Diga! Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apagará Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas sua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tua doce presença, Senhor!